Durante 15 anos, dos 43 de vida, esta mulher viveu sob as agressões e abusos do marido. Hoje, as lembranças ainda trazem sofrimento. Tive lesões, eu tive sequelas disso. Então, a importância de uma pessoa que apanha no primeiro dia, ela tem que no primeiro dia tomar decisão. Há 10 anos, casos como este começaram a ser punidos com mais rigor. E as vítimas passaram a ter mais apoio para denunciar e enfrentar a situação. A Lei Maria da Penha foi uma das principais responsáveis por esses avanços. A Lei Maria da Penha, sem dúvida, é um marco para a sociedade, um marco de proteção e segurança para a mulher. Nós temos a questão das medidas protetivas, que a mulher já requer, a possibilidade de prisão em flagrante desse agressor, prisão preventiva. Em quase uma década, as denúncias aumentaram 605%. Para a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça e Cidadania, a Lei Maria da Penha deu mais segurança para a sociedade. Quando você tem o crescimento das denúncias, não significa que está aumentando com esta mulher que tem, que sofre essa violência, mas que ela já sabe onde procurar. O trabalho desenvolvido nas Casas da Mulher Brasileira, criadas pelo governo federal, é mais um exemplo de aplicação do que prevê a Lei Maria da Penha. A Casa da Mulher Brasileira, ela foi concebida mesmo com essa ideia de oferecer atendimento de forma integral à mulher em situação de violência. E é na Casa da Mulher Brasileira, da capital do país, que a dona de casa, com quem conversamos no início da reportagem, busca o recomeço. Conseguir ter acesso a esse curso do Planatec. Está sendo importante porque é que eu estou conseguindo reabrir a minha autoestima, ter uma perspectiva de vida melhor, né? Antes, ela não podia estudar ou trabalhar. Agora faz planos e manda um recado para quem sofre com a violência doméstica e ainda não procurou ajuda. Então, uma primeira atitude, enquanto há tempo, enquanto é cedo, a partir do momento que tem a primeira agressão, ela não para, ela é contínua, né? Ela vai até o final.